Estrutura Organização Profissional Verdes na Organização Engenheiro Verdes, Ramoto Clima Nulo, Simo Posse, Rússia, Estrutura Nacional Partidos Verdes de Timor. Ira Conferência da Hulukba Organização Crua, Nebe Partido Os Verdes de Timor, realiza sábado, fim de semana. Ira Salão Unital. Presidente Partido Os Verdes de Timor, Antônio Lela Runo Cruz, orienta a Organização Engenheiro, Atu Preparaã. O dia apresenta projeto político e a área infraestrutura, Nebe, beneficia para o povo. A concentração é o Engenheiro, Atu Nune, Bele, Halibur, Engenheiro Sira, Tau Força Amutu, Atu Luta, Atu Engenheiro Maluk Tomac e Timor Lorsal Arantoma. E o Engenheiro Timoruan Sira Roto, Nebe, Maca Durante, Necinti, La Eeliã, Partido Verdes, a cara representa Sira Roto e a Partido Os Verdes. Em Poçado, o seu organização profissional Verdes na Organização Engenheiro declara, sem serviço ramudo com a estrutura nacional, onde promove a emissão no Visão Partido Rodíac e a Sociedade. Profissionais, né, anessam quadros, partidos ninian, no ne, ni, 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 contribuição, Bele, Halibur, Partido, ni, programa, Partido, ni, visão, para o ensaato Bele, Luri, Batoi, Repase. Ami, moço, Engenheiro Verdes, ami, iam, ni, plano, programa, Nebe, Maca, Atu Apresenta. Hareba condições, hareba situações, Nebe, Maca, Ita, Nia, Governo, Ita, Nia, Estado, enfrenta. Atu, Bele, utiliza a menina recursos, Nebe, Maca, Iha. Docente em UNTL e Departamento de Engenharia Civil. Benjamin Obter Martins, Nebe, Ratou, Palestra e Reconferência, Ne. Russo, Fonsai, Cira. Atu participa ativo e a processo de desenvolvimento. Lihusi, envolvimento e a Partido Político. Estuda, né, lá os para e a tempo emigradua, mas estuda, né, o processo de vida na rua. Né, engenheiro rototo, tem que complementar, né, atu, baguim, estuda, na fatim, alunia, anas é profissional, diaglitam. Ode, bele, foi o contributo de agro a sociedade. Atividade política, né, né, no princípio democrático, né, é, mas, deembe, rototo, bele participativo e a sociedade, né, atu, hadian, sei tema, temi, hadian, sei, halomei, sei realidade. Entretanto, dedão, né, Partidos Verdes de Timor, estabeleceu na organização Sanulo Resim, onde reforça serviço partido, atu, compete e a eleição parlamentar de Nangné. Laurindo Raza Raba, Agostino Nenoba, RTTL. Atualizando Grat underestimante Atualizando Gratio